O coronel Dias Coelho considero como a figura mais importante do nosso povo, da nossa gente. E Dias Coelho nasce no mesmo ano que o município de Morro de Chapéu nasce, 1864. A ideia mais importante sobre o coronel Dias Coelho é que ele é negro, ele tem consciência que é negro e elabora um projeto de poder e de dominação local baseado num grupo político que tinha, além dele como negro e chefe, comandava o grupo, mas um grupo de mestiços e de brancos pobres, intelectualizados mais pobres, da região. Aos 21 anos, ele ocupa os principais cargos na sociedade, cargos públicos, tabelão de notas, oficial do registro de imóveis e do poder judiciário. Tudo isso aí indicava que o coronel Dias Coelho queria participar da sociedade, efetivamente, como uma liderança de porte e de respeito. Então, já um homem reconhecidamente rico, poderoso financeiramente, passou também a fazer essa parceria com grandes fazendeiros do estado de Goiás. O que mais me intrigou na história de Dias Coelho é essa diferença de época, como é que um negro, em 1900, já tinha a ascensão política que ele conseguiu. O coronel Dias Coelho é o único coronel negro da Bahia, provavelmente o único do Brasil, a gente não tem como afirmar isso com certeza, mas segundo os relatos que nos chegam, não existe outro. Com a morte do Dias Coelho, em 1919, o filho dele, o Deusdete Dias Coelho, o doutor Deusdete Dias Coelho, é nomeado como intendente. Ficando muito pouco tempo também, porque ele vem a falecer em 1923 e não teve nenhuma habilidade política. Teve uma festa, disse que quando ele foi em uma festa em Salvador, então, disse que teve um... apresentaram ele, coisa e tudo. Quando ele foi dançar, que foi tirar uma moça para dançar, a moça viu ele preto assim, e ele não queria dançar, né? Aí, ele, não sei quem foi, fez questão, disse, não, aí o coronel, ela dançou. Quando terminou, ele chegou e disse, olha, eu vou lhe pagar muito caro, porque você dançou com o negro, futuramente você vai dançar com o braço. O coronel Dias Coelho foi cortar o cabelo numa barbearia e o rapaz se recusou. Ele foi para uma barbearia vizinha e procurou o rapaz do sonho do cara, qual seria? E ele falou que seria ter uma barbearia. E o cara falou, diga aquele rapaz ali, quanto é que nós vamos comprar a barbearia dele? E foi presenteado a esse cidadão que cortou o cabelo do coronel Dias Coelho. Teve uma vez que houve, acho que até citado no livro de Dantinha, uma grande desavença a respeito de duas propriedades, que ninguém conseguia conciliar os dois contendores, chamaram o coronel Dias Coelho, ele foi na mula preta dele, foi lá, tentou também, não conseguiu, o que ele fez? Comprou uma fazenda e deu para o outro. Eu sou Deusdante Dias Coelho, neto do coronel Dias Coelho e filho do doutor Deusdante Dias Coelho. Estou do Morro do Chapéu. Nasci em 7 de maio de 1923. Quanto? Quanto? Quanto?